O prêmio Marcas de Quem Decide, o Oscar das Marcas, prêmio tradicional aqui eu tenho honra de conversar com o presidente Leonardo Damacca da OAB RS. Leonardo, como é receber esse prêmio dever cumprido no trabalho? Mais uma vez a OAB do Rio Grande do Sul como entidade jurídica mais lembrada, o que mostra que o nosso trabalho está no caminho certo. Uma premiação tão importante como Marcas de Quem Decide. Quero saudar o Giovanni Tumeleiro e toda a equipe do Jornal do Comércio. Uma premiação que tem muita credibilidade para a ordem, um orgulho, estar mais uma vez sendo a entidade jurídica mais lembrada. Mostrando que a OAB vem cumprindo a sua missão de defesa da advocacia e de defesa da sociedade, que é a nossa missão e por isso somos a entidade jurídica mais lembrada. Um grande evento para a ordem reafirmar sua força institucional. Leonardo, um recado aos advogados, aos trabalhadores de classe aí que fazem a OAB maior. Bem, a advocacia gaúcha pode ter certeza que nós vamos continuar fazendo entregas concretas como estamos fazendo ao longo desses dois primeiros anos de gestão. Temos muita coisa para fazer nesse 2024, uma defesa vigorosa das prerrogativas da advocacia, da democracia, do Estado de Direito. A ordem cumprindo a sua missão e também um processo que segue de interiorização, presença permanente junto à advocacia. Obrigado, parabéns. Um abraço. Obrigado, parabéns.